Música Sei que estás aqui, Senhor Podes perceber quem sou Podes ver se há em mim Um verdadeiro adorador A minha oferta eu Ofereço a Ti, Deus meu Pra reconhecer que nada tenho Tudo é Teu Quero Te adorar Ainda que a figueira não floresça Quero me alegrar Mesmo Seu dinheiro me faltar A vitória vem Mesmo que pareça que é o fim Pois Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel E ainda que eu não mereça Fiel a mim Fiel, Senhor Oh, meu Deus Fiel a mim A minha oferta eu Ofereço a Ti, Deus meu Pra reconhecer que nada tem Tudo é Teu Quero Te adorar Ainda que a figueira não floresça Eu quero me alegrar Eu quero me alegrar Mesmo Seu dinheiro me faltar A vitória vem Mesmo que pareça que é o fim Pois Tu és fiel, meu Deus Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel E ainda que eu não mereça Permaneces assim Fiel, Senhor Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Amém 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 Amém.